Boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar a imprensa presente, externar aqui o meu carinho ao povo da Vila São João, que estão aqui presentes. Hoje eu estive à tarde em um cumprimento da agenda com autorização do nosso prefeito, doutor Marcelo, conversando com a líder Michele e o procurador-geral do município para buscar uma solução para o povo da Vila São João. Michele estava presente e houve um diálogo ali justamente com o nosso procurador Leandro para buscar um meio de resolver o problema do povo da Vila São João. Quero aqui cumprimentar o povo de Teixeira de Freitas, aqui presente no nosso parlamento. Nosso povo amado de Santo Antônio, aqui presente. Hoje nós vamos votar o crédito adicional para beneficiar obras de infraestrutura na nossa cidade. Mas antes de falar dessas ações, eu quero aqui repreender um colega que usou uma fala prejorativa para condenar esse trabalhador valoroso a qual eu prestei uma homenagem na Câmara, que é o nosso diretor Fredson Lacerda. As falas mencionadas aqui, elas caminham e permeiam por uma quebra de decoro. A gente não pode acusar aquilo que não é verdade. Por isso, que quando eu subo aqui, eu apresento documentos, eu trago aqui relações, e jamais vou subir aqui sem apresentar argumentação com documentação. Por favor, por favor. Mas aí, presidente, eu não me importo se o povo gritar. Deixa eu falar, pode deixar eles à vontade. Aqui ninguém atrapalha, não, o nosso raciocínio. A minha questão toda aqui hoje é dizer para você, Fred, que você não ganha 10 mil, você ganha 4 mil reais como diretor da assistência social. Dizer a você que é mentira. você nunca recebeu dinheiro do Bolsa Família. Então, as pessoas têm que ter o direito a falar a verdade e não mentira. Concede a parte, vereador. Concedo, senhor. Eu quero saber do servidor Fred, se ele autoriza que seja feita investigação por essa casa. Isso. Havendo comprovado a calúnia, eu peço a esse parlamento, esse colegiado que abra um processo na comissão de ética. Eu quero dizer, vereadores, que eu estive do outro lado. Não é bom estar do outro lado, não. E do outro lado, eu aproverei um crédito de 40 milhões e de 15 milhões para um. Eu só quero fazer uma correção aqui, senhor presidente. Os 20 milhões que nós aprovamos aqui foi revogado pela administração, então só foram 55 milhões. aqueles 20 milhões não foram autorizados pelo município. E agora nós estamos aprovando 60 mais 30 milhões para obras de infraestrutura. Então, nós aprovamos aqui o crédito de 40 milhões porque, à época, assim como o colega vereador Marcílio, eu estava nesse parlamento, eu conheço o contrato finiza. O município só pega esse recurso quando o município está em azul, quando o município tem crédito social. município falido, município sem responsabilidade econômica, sem responsabilidade administrativa, não tem direito a esse crédito. E o prefeito doutor Marcelo, de forma responsável, tem administrado esses recursos e administrado as obras que acontecem na cidade de Teixeira de Preta. E aí, senhoras e senhores, nós vamos condenar os bairros que entraram essas obras de infraestrutura? Você que mora no Castelinho, você que mora no Monte Castelo, no Tancredo Neves, no São Pedro, no Jardim Caraípe, no Bonadimã, no Caminho do Mar, no Jerusalém, no Santo Antônio, no Colina Verde, no Caicã. Espera aí, deixa eu respirar um pouco aqui que é bairro demais. É muita obra, deixa eu dar uma respirada aqui. Vamos lá. Santo Antônio, Colina Verde, Caicã, aí nós vemos aí obras de infraestrutura no shopping, Caicã Sul, como o vereador Marquinhos disse aqui agora, assinamos a ordem de serviço lá para obras de drenagem e pavimentações e águas fluviais. E aí, meus amigos, está aqui, foram mais de 200 ruas pavimentadas pela gestão do trabalho. vocês querem? Vocês querem que eu suba aqui agora e eu digo para esses moradores que eles devem voltar para o buraco? Vocês querem que eu diga para esses vereadores que eles devem voltar para a lama? Não, minha gente. Nós temos que progredir essa cidade. Há quanto tempo vereador Carmino, vereador Clemerson, o Castelinho não recebia obras de infraestrutura, o Monte Castelo, eu sou de Santo Antônio, há mais de 20 anos não tinha obra de infraestrutura em Santo Antônio. Há quanto tempo, vereador Juscelio, o Novo Jerusalém e o Jerusalém receberam obras na infraestrutura? E aí vem o prefeito com a responsabilidade administrativa para tirar o povo da lama, para botar obras de infraestrutura e nós vamos aqui menosprezar esse prefeito, menosprezar essa ação? Pelo contrário, nós vamos aprovar o progresso e o desenvolvimento de Teixeira. Vá lá na Avenida das Galáxias, diga para aquele povo que eles devem permanecer na lama, a borra está passando lá. Vamos lá, diga para os trabalhadores do shopping aqui, os lojistas, amanhã vão lá, fala para esse povo continuar vivendo a vida no alagamento. Não é isso que nós queremos? E aí, meu amigo, eu vou ter muito cuidado do que eu vou falar aqui. Esse discurso vazio de empresa de Salvador, de empresa de não sei de onde, eu posso provar para o senhor e na próxima sessão eu vou trazer documentos que o prefeito Marcelo tem mais responsabilidade com as empresas de Teixeira do que com as empresas de Salvador. Tem mais empresas de Teixeira trabalhando em prol do povo do que a empresa de Salvador. Agora, o pregão eletrônico, o pregão eletrônico é para o Brasil inteiro e ele não tem culpa se aquela empresa oferece o menor preço para ganhar determinada licitação. Teve um vereador aqui agora, um vereador recentemente que acompanhou a licitação da Festa da Cidade, ele estava sentado na cadeira lá, ele viu a transparência, não há manipulação, é tudo aberto, hoje é todo mundo acompanhando no Brasil inteiro, não há malandragem, não há canalista, o prefeito não permite. E aí, colegas, eu trago aqui números, que eu gosto de trabalhar com números. No ano de 2020, nós tivemos uma arrecadação de 420 milhões. No ano de 2022, nós tivemos uma arrecadação de 545 milhões, minha gente! O prefeito, com a sua responsabilidade fiscal, com a sua responsabilidade administrativa, aumentou desenvolvendo a cidade, fazendo obras de infraestrutura e 100 milhões a arrecadação de Teixeira! Não é possível! que vocês não estão acompanhando o desenvolvimento da cidade. É ser ignorante demais a gente caminhar por essa cidade e não ver as obras que estão acontecendo, que estão mudando a vida das pessoas. Colega vereador Tonzinho não está aqui no parlamento? Ele faltou hoje, mas eu estive lá no Caminho do Mar. Há quanto tempo aquele povo do Caminho do Mar iria esperar obras de infraestrutura? Aquele povo recebia água dentro de casa? O povo da Baixada do Castelinho, o vereador Canem, você recebia água dentro de casa? Está tudo pavimentado, está tudo lindo, está tudo resolvido em prol do povo. Eu quero aqui dizer que voto tranquilamente. Eu acho que uma das maiores covardias e aí, vereador, que fez acusações falsas, soa como bipolaridade algumas ações de V. Exª. Primeiro, V. Exª votou a favor dos 40, votou a favor dos 15, votou a favor dos 20. Agora, V. Exª está votando contra o desenvolvimento da cidade. V. Exª sobe aqui, faz acusações levianas com esses pares, dizendo que nós estamos recebendo algo em troca disso. O que é que nós estamos recebendo? É obra de infraestrutura para o povo de Teixeira de Freitas. E eu vou fazer um desafio muito bonito para a V. Exª aqui. Eu gostaria que os pares fizessem. Eu aceito quebrar o meu sigilo bancário para provar que eu não recebi nada. Sou muito tranquilo para trazer na semana que vem o que o povo de Teixeira me paga e o subsídio que eu recebo todo mês e eu não recebi nada. Estou votando pelo desenvolvimento do município de Teixeira de Freitas. Estou votando pelo assaltamento de ruas de Santo Antônio, de ruas dos bairros periféricos dessa cidade, do desenvolvimento do nosso município. E eu quero aqui eu quero aqui dizer que uma das maiores covardias também é você se abster de um projeto. Você tem que ter coragem de manter o seu não ou o seu sim. Eu quero aqui de coração dizer a este vereador que ele sabe que eu estou falando para ele. Repense. O colega Bruno chegou aqui por causa de Agnaldo da Saúde. Vereador Marcelo Teixeira está aqui por causa do Genivaldo Bispo. Eu estou aqui por causa de Geo Lopes e vossa excelência está aqui por causa de Marcelo Militar. refaça as suas rotas. Você tem uma trajetória muito bonita na política de Teixeira. Mas eu não acredito que você vá muito longe sem o apoio do seu valoroso e parceiro do doutor Marcelo Militar. E eu quero encerrar o meu discurso aqui dizendo, presidente, que voto sim aos 60 mais 30 milhões pelo desenvolvimento do povo de Teixeira de Feitas por obras de infraestrutura para tirar o povo da lama para tirar o povo do buraco para tirar o povo da buraqueira da sujeira eu voto sim para tirar o povo da poeira. E eu quero aqui encerrar com a leitura bíblica com a leitura bíblica do colega Marquinhos quando ele disse no início quando o colega Marquinhos disse no início se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar seu irmão ele passa a ser mentiroso pois quem ama seu irmão a quem vê não pode dizer que ama a Deus que não vê. esse livro está no evangelista João mas poderia estar também no evangelista Marcos meu muito obrigado é